TIC 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 Vive e deixa viver onde o certo prevalece Tudo que aprender mais gente nunca esquece No decorrer da luta o mano ensinou A favela não é nossa, ela é do morador Constelação formada pra poder caminhar Mas o que sabe a hora da estelar brinda Pipi da turbulência de atriburação Vários amigos nossos hoje tão na prisão Unimos nossas forças pra levar no blindão Mostrou tudo que sabe, o mano Salomão Tesoura o boneco, o Israel e o Beto E pra ficar milhão, a balança chegou Superamos com força e tamo aí pesadão E pra qualquer problema temos a solução Alemão come bala, poupa eu levo a de cem Mas se vim de maldade o cunho canta também E tamo no miolo, o Pedro já segue em frente Em braços abertos a quem for curou com a gente Por Deus é o protetor, olha por nós lá de cima É total suicídio, tenta contra a serrinha Nunca tente contra a serrinha, pois senão tu se atrasa Aqui tem papo, mas aqui também tem bala É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão Nunca tente contra a serrinha, pois senão tu se atrasa Aqui tem papo, mas aqui também tem bala É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão Ganha dois pés do Dendê, é a sua coro com coça Mostrou tudo que sabe, o mano Salomão Ganha dois pés do Dendê, é a sua coro com coça E pra ficar milhão, fala a mansa chegou Superamos com força e dama e pesadão E pra qualquer problema temos a solução Alemão, pône, malamô, meu leva de bem Ganha dois pés do Dendê, é a sua coro com coça E tamo no miolo, pé no chão, segue em frente E de braços abertos a quem procurou com a gente O Deus é o protetor, olha por nó lá de cima É contra o suicídio, tenta contra a serrinha Nunca tente contra a serrinha, pois senão tu se atrasa Ganha dois pés do Dendê, é a sua coro com coça É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão Nunca tente contra a serrinha, pois senão tu se atrasa Aqui tem papo, mas aqui também tem bala É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão É, tamo na pista, corte mente pesadão É o bonde do Salvador, a tropa do Salomão É, tamo no berdo where